Votos dados a mulheres e pessoas negras para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Isso para fins de distribuição entre os partidos dos recursos do fundo partidário e do fundo de financiamento de campanhas. Um dos critérios para a distribuição dos recursos desses fundos é exatamente o número de votos obtidos. Assim, a ideia é estimular as candidaturas desses grupos. Sobre essas mudanças nas próximas eleições e ainda outras que dependem da aprovação do novo Código Eleitoral pelo Congresso, eu converso com a relatora do Código, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, e com a deputada Soraya Santos, que é do PL do Rio de Janeiro. Muito bem-vindas. Deputada Margarete, eu começo com a senhora, a relatora do novo Código Eleitoral, que passou pela Câmara e ainda vai passar pelo Senado. Essas mudanças, para a gente ter bem claro, porque algumas vão valer já pelo princípio da anualidade cumprido e outras não vão valer. Essas mudanças que favorecem as mulheres, em teoria pelo menos, elas já valem para as próximas eleições. Olá, Aline. Olá a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com a deputada Soraya, que na verdade é autora do projeto do Código Eleitoral, além de ter sido a proponente da ação. Então, para mim, é uma alegria enorme estar aqui com a Soraya e, além de tudo, aproveitar para dizer da minha gratidão pela generosidade dela, de ter trazido esse tema, que é um tema tão caro para as mulheres. Com relação à questão do cálculo do fundo partidário e do fundo de campanha, que é baseado no número de votos dado a candidatos daqueles partidos, eu queria acrescentar que, além de mulheres e de pessoas negras ou pardas, nós também temos os indígenas. Então, são esses três grupos que são minorizados na representação democrática e que o Código visou buscar o reconhecimento da importância deles, tornando atrativa a presença deles nas chapas. Então, na verdade, o que nós temos no Código Eleitoral, o Código Eleitoral não entrou em votação no Senado, portanto, já passamos do período de atender o princípio da anualidade, mas essa regra, ela está também num outro projeto de lei que esse sim tramitou e já está sancionado. Então, embora o Código Eleitoral que preveja essa regra não tenha sido votada no Senado, essa regra vai valer porque ela está prevista em outro diploma legal. Deputada Soraya Santos, a senhora acha que agora vai, ainda é uma cota que se baseia em candidatas, não em eleitas? Sim, primeiro eu queria agradecer o convite do programa, elas pautam um tema super importante, Aline, e está ao lado da Margarete Coelho. Margarete Coelho é uma deputada que reúne as três facetas do poder. Ela traz academia, é muito importante ver o perfil da deputada Margarete, doutora em Direito Constitucional, doutora em Direito Eleitoral. Ela foi vice-governadora do Piauí, portanto, a visão da mulher no Executivo, e agora nós temos o prazer de tê-la na Câmara dos Deputados. É por isso que nós tivemos a oportunidade de pinçá-la como relatora dessa matéria. Nós estamos falando de cotas e gatilhos numa população que é a maioria. É o contrário, né? A política de cotas é para a minoria, mas o sistema eleitoral brasileiro é muito fechado. Ele impede as mulheres de chegarem lá. Então, esse gatilho a mais, a obrigatoriedade de 30% das mulheres para disputar, porque se não tiver vai excluir, a tipificação da mulher laranja como crime eleitoral, a obrigatoriedade dos recursos, tempo televisão, e agora, se somando o fato de uma mulher eleita, uma pessoa negra, ganhar o dobro em fundo eleitoral, serve de estímulo para que os partidos possam fazer essa mudança de verdade. Sobre as mudanças que valem nas próximas eleições, nós temos a questão da quarentena que existia no texto, saiu do texto, voltou para o texto. Qual vai ser o futuro? Quer dizer, a quarentena para policiais, para juízes? Bom, a quarentena está prevista no Código Eleitoral. Portanto, como o Código ainda não tramitou pelo Senado, não vai viger para essa eleição. Aliás, não vigeria, porque a regra já é prevista para 2026. Então, não vai fazer diferença para essa eleição com relação à quarentena, que é um período especial de afastamento de determinadas carreiras, que são aquelas carreiras típicas de Estado, juízes, promotores, policiais, forças armadas, que são carreiras que a Constituição, que o legislador constituinte, já colocou um certo gravame, já fez uma certa discriminação, quando tentou afastar essas carreiras do jogo da política, impedindo que eles tenham filiação partidária. Então, o germem, por assim dizer, dessa regra, ela é constitucional. Então, o que nós fizemos no Código Eleitoral foi explicitar. Uma regra que já havia tramitado aqui na Casa inúmeras vezes e que, por fim, foi votado no Código Eleitoral. Aguardamos que o Senado complemente a votação para que nós passemos a sanção e contemos com essa regra no nosso sistema eleitoral. Deputada Soraya, a gente sabe que o sistema que elege deputados é proporcional. Só que a coligação, ela dá um pouco mais de proporcionalidade porque tudo é aproveitado. As coligações estão proibidas para as próximas eleições. A senhora crê que vai ficar mais difícil para o candidato chegar lá, tanto homem quanto mulher? O que eu acho é que nós temos partidos demais. Então, ao proibir, você acaba facilitando que o partido tenha a sua estrutura como bandeira. Nessa eleição, nós já vamos ter a federação, que foi um grande avanço, que é metade do passo de fazer uma fusão. Quer dizer, a federação obriga os partidos a trabalharem juntos aqui. Juntos e ter um pouco de ideologia. Porque o que fica difícil para o eleitor, que a gente percebe, é entender a ideologia de cada partido. Então, muitas vezes ele se sente traído ou não representado porque ele não consegue entender qual é o ideário de cada partido. Então, a não coligação faz com que os partidos maiores possam sobreviver com bandeiras mais claras para o eleitor. Os partidos menores, de alguma forma, ou vão trabalhar na fusão ou vão trabalhar com a federação, permanecendo os quatro anos defendendo uma única pauta, mas uma coligação, uma federação que a ideologia é igual no Brasil inteiro. Você não pode ter, por exemplo, o democrata com o PT no Estado e o PT com o MDB em outro Estado. Ou seja, aquela junção ideológica vai servir de ponta a ponta no país. E aí você diminui a confusão do eleitor, que acaba não entendendo que ele está votando no partido e na defesa de determinados assuntos. Isso é muito importante. A senhora é do PL, deputada Margarete Coelha, do PP, que é o partido do presidente da Câmara dos Deputados. Alguma das duas tem alguma sugestão sobre possíveis fusões? Pode adiantar aqui para a gente? Bom, tem algumas fusões já postas, já bem debatidas, como, por exemplo, a do PSL com o DEM. Já está, inclusive, anunciada. Mas, para além disso, eu não tenho conhecimento de nenhum outro partido que esteja em vias de se fundir ou de ser incorporado por outro. O que nós temos já é algumas propostas de federação. Geralmente, são os partidos menores. O interesse maior, pelo menos, que foi professado durante a votação foi dos partidos menores, partidos de esquerda, PCdoB, PSOL, os partidos que têm uma ideologia muito forte, mas que não tiveram ainda a musculatura necessária para sozinhos fazerem as bancadas e cumprirem aquela cláusula de desempenho que o legislador exigiu. Um partido político, ele não é um grupo de pressão. Ele precisa, para a sua existência, que ele tenha uma determinada configuração no Congresso Nacional. Ou seja, ele precisa demonstrar que tem aptidão para chegar ao poder e para exercer o poder. Porque é isso que caracteriza um partido político. Além das suas bandeiras que ele vai defender, mas o objetivo de um partido político, sociologicamente falando, é isso. Então, esses partidos, eles estão nessa fase, porque a regra é muito recente, mas o certo é que também aqueles partidos que não fizeram a cláusula de desempenho, eles estão procurando seus caminhos, né? E normalmente vão ser caminhos ou de fusão ou de incorporação. Deputada Soraya, o seu partido PL deve caminhar para que lado? O PL é um partido de apoio ao governo e ele não vai fazer nem federação. Ele vai caminhar sozinho, é um partido estruturado. E essa é a linha que ele tem defendido, o equilíbrio, né? É o equilíbrio das forças. A gente está vivendo num momento de muita polarização. Essa polarização, ela não é saudável para nenhum lugar, porque ela não admite o cinza, é preto ou branco. E, na verdade, você tem o 40 entre o 8 e o 80. E a gente precisa de partidos que possam estruturar, ouvir os dois lados, porque a democracia é resultado do dissenso, não é do consenso. E a gente precisa ter partidos com esse perfil para que faça o caminho do meio e focando a sociedade e o desenvolvimento do país. Deputada Margareth, uma outra mudança que deve acontecer também e está preparada para a próxima eleição é a questão das sobras. É tão difícil da gente explicar isso para o telespectador. O que é a sobra, né? Não é difícil, não. As sobras é o seguinte, quando você aplica o quociente, como é que você chega na sobra? Primeiro, você tem que calcular o quociente partidário, que é o somatório de todos os votos dados naquela circunscrição, vamos dizer, no meu estado. Meu estado é o Piauí. Então, todos os votos dados para deputado federal no estado do Piauí. Votos que sejam dados a candidatos de qualquer partido e aqueles votos que sejam de legenda. Soma tudo, tem aquele 2 milhões e pouco de eleitores que tem o estado do Piauí. Divide-se esse número por o número de vagas em disputas. No estado do Piauí, nós temos 10 deputados federais. Então, nós vamos dividir esses 2 milhões e pouco de votantes no estado do Piauí por 10. E vamos ter um número. Esse número vai ficar em torno de 170 mil, que nós chamamos de quociente eleitoral. Esse 170 mil, esse quociente eleitoral, ele vai ser aplicado no número de votos que aquele candidato, que aquele partido teve. E aí você tem um número de, vamos dizer, o meu partido, quando aplicou o quociente partidário, dividido por o número de votos que nós tivemos, deu 3. Mas a conta nunca dá exata. Então, nós tínhamos 3 deputados eleitos já pelo quociente partidário. No final, essa conta dá um resto, porque a conta não é exata. Esse resto nós chamamos de sobra. E como dividir essa sobra entre todos os partidos? Hoje todos participam sem exceção. Hoje todos participam sem exceção. Mas essa também é uma regra que só valeu nessa eleição. Na eleição anterior, só participava da sobra aqueles partidos que fizeram pelo menos 170 mil votos, o quociente partidário. Os que não fizeram nem entram. Aqueles votos são todos desperdiçados, eles nem entram na conta. Então, agora, o que nós dissemos? Bom, nem é todo mundo participar, nem é participar em só aqueles que fizeram o quociente partidário. Aqueles partidos que fizerem pelo menos 70%, desculpa, 80% do quociente partidário, também podem competir pelas vagas. Desde que tem os seus candidatos tido pelo menos 20% do desempenho pessoal do quociente partidário. Então, no estado do Piauí seria pelo menos quem tivesse 80% de 170. Então, o partido entraria na distribuição das sobras. E o candidato que fez pelo menos 20% de 170, vai daí 34 mil votos. Quer dizer, é uma mudança que tornaria o sistema ainda mais enxuto. Ele torna mais representativo. Por quê? Hoje, a cláusula de desempenho é de 10%. Ou seja, nós aumentamos nessa, e já vai valer para a próxima eleição, 20%. Quer dizer, eu preciso ter um mínimo, como disse a deputada no caso do exemplo do Piauí, 34 mil votos. E o conjunto de votos do meu partido tem que atingir 80% desse resultado. Senão, ele não vai participar da sobra. Dentro desse critério, o mais votado entra. Então, o que você sempre fomenta? A representatividade por voto. O Brasil é um país que joga fora voto demais. O que é um absurdo. E esse sistema, ele procura o quê? Prestigiar a representatividade. A representatividade se faz por voto. Então, não ficou liberado, como foi a última eleição. Mas também diminuiu um pouquinho, para não ser 100%. Então, 80% é obrigatório de ter de desempenho do conjunto do partido, para disputar a vaga da sobra. E 20%, dois votos individuais esse candidato tem. Senão, o partido poderia ter aquele direito, mas se o candidato não atingir seus 20%, já vai para o partido seguinte. Isso faz com que os partidos busquem pessoas com bandeiras, com conteúdo de voto, pessoas que ideologicamente se alinham a esse critério que a gente quer ver. Deputada Margareth, a senhora, além de deputada federal, é também doutora em direito constitucional. E é a sua primeira eleição aqui, como deputada federal. A senhora já é relatora de um código eleitoral consolidando todas as mudanças nas próximas eleições. Por que a gente não vê tantas mulheres conquistando um lugar que as outras mulheres possam olhar e pensar, nossa, esse lugar existe, eu posso chegar lá? Por quê? Aline, eu costumo dizer que as mulheres começaram tarde na carreira política, na vida política. Nós tivemos tantos desafios inicialmente, nós tivemos que lutar para podermos estudar, as mulheres não estudavam assim, asinhas não estudavam. Para estudar, para escolhermos os nossos maridos, depois para escolhermos o número de filhos que queríamos ter, tivemos que brigar para podermos escolher as nossas profissões. Tudo isso foi um esforço enorme para as mulheres, que sempre foram vítimas de um sistema patriarcal, em que elas eram tidas como pessoas frágeis, incapazes de decidir politicamente. Se nós olharmos para a história política brasileira e olharmos para a história política, inclusive aqui desta casa, nós vamos chegar no Assis Brasil como sendo o grande democrata, o grande artífice da democracia. Pois foi bem o Assis Brasil que disse que seria inútil colocar as mulheres para votar, porque elas iriam votar ao final como os pais e os irmãos e os maridos dissessem, que só iriam dar mais trabalho para a justiça eleitoral contar votos, porque os votos das mulheres não fariam nenhuma diferença. Foi o próprio Assis Brasil que disse, no discurso que foi contra o voto das mulheres, antes de 1934, que disse que a cabeça das mulheres era muito frágeis, elas não davam conta de pensar politicamente. Então nós tivemos que lutar contra esse hábitos, contra esse costume, que é imposto de dentro para fora e que é transformador. Ele é transformador. Então nós tivemos que lutar contra tudo isso, até nós chegarmos no momento das sufragistas, e isso não é uma coisa tão recente, porque as mulheres nunca aceitaram pacificamente isso, elas sempre lutaram. Mas foi sempre um lugar de fala negado a elas. A mulher sempre foi vista como do lar e o homem do bar. Eu brinco de dizer também, Soraya, que é interessante os instrumentos musicais que davam para nós, que escolhiam para os homens e para as mulheres. As mulheres tocavam piano. Quem carrega um piano? Os homens tocavam violão e saiam por aí. Então, isso é para mostrar essa luta toda que nós tivemos. Então, a nossa dificuldade hoje é exatamente essa, de superarmos todo esse tempo que nós passamos, tendo que encarar outras brigas, outras lutas. Os homens votam... O Brasil tem uma longa história de voto. Os homens votam desde o Império. Nós votamos há menos de 200 anos. Então, essa carga, ela está muito impregnada ainda. É o patriarcalismo que ainda se irradia por toda a nossa vida. Então, as mulheres não são bem vistas na política. Nós temos aqui... Ontem, eu brincava com... Estava novamente com Soraya. E nós estávamos num ciclo com muitos deputados e só tínhamos nós duas mulheres. Aí, de repente, um saiu. Aí, o outro foi também, o outro foi também. Aí, de repente, estávamos só as duas. Eles vão sair. E nós estávamos conversando de política com eles. Aí, de repente, saíram e nós percebemos que estávamos só as duas na sala. Eles tinham saído todos para uma varanda. E aí, a gente brinca, né? Você não pode levar isso a sério. Olha, que isso. Vocês já saíram, já fizeram uma rodinha de homens. Então, são nesses pequenos detalhes. É desmanchar a rodinha quando a mulher chega. É achar que podem... Que interromper a fala de uma mulher. Elas são muito mais interrompidas. É interromper a fala de uma mulher. É achar que ela... Que pode falar por ela. Olha, eu entendi o que você está querendo dizer. E aí, repete aquilo que nós acabamos de dizer. Então, tudo isso, né? O interromper a fala da mulher. O de achar que a mulher não sabe explicar aquilo que ela gostaria de explicar. O de achar que aquela conversa ali está muito pesada para ela e ir saindo de fininho. Tudo isso está nesse subconsciente. Formado pelo hábitos, né? Pelo costume. Então, essa dificuldade é isso que nós temos que romper. E ter mulheres como a Soraya. Que abre caminho para outras mulheres. Cada uma de nós que chega tem que chegar com essa consciência. De que existem meninas olhando para nós. Esperando que nós vençamos. Que a gente abra o caminho para elas. Então, a melhor frase é... Onde uma chega, tem que puxar outras. A Soraya faz isso magnificamente bem. Ela nos recebeu aqui todas quando chegamos. Ela já era parlamentar. Numa bancada pequena. Nós chegamos 77. Ela acolheu a todas. Mostrou como é que a casa funciona. E nos deu essa possibilidade, né? De estarmos, ganharmos... Darmos passadas mais largas no nosso mandato. A gente conversava ali no camarim, eu e deputada Soraya, e a gente falou... Bom, às vezes não são nem pautas que tem a oposição do homem. Quer dizer, às vezes é falta de conhecimento. Por exemplo, a gente teve pautas aqui, distribuição de absorvente em escola pública. Como que um homem pensaria que seria necessário? Então, é necessário esse olhar da mulher para a realidade? Na verdade, Aline, a gente conversava justamente isso. Todos os países onde tem menos desigualdade, mais justiça social, tem mais mulheres no parlamento. Além de mudar a cultura, como a deputada Margarete Coelho falou, nós, mulheres, quando percebemos uma necessidade, a gente é uma lioa para romper isso. Por quê? Porque quando se fala da saúde de mulher, não é que o homem seja contra. Ele não convive no universo, por exemplo, quando você vai discutir violência obstétrica. A não ser que ele seja médico. Ele não tem a percepção que uma cadeirante, por exemplo, precisava de um mamógrafo com redução de altura. Ele não faz mamografia. Nós votamos matérias constantemente que envolvem as adolescentes nas escolas, a maternidade precoce. Isso são assuntos que estão no útero da mulher, como a gente diz. Nós, mulheres, podemos ser advogadas, economistas, outras da assistência social, mas qual é a marca quando a gente olha a bancada feminina? É quando envolve criança, idoso, a dignidade da pessoa, o direito da mulher de ir e vir, do seu exercício pleno previsto na Constituição. Isso nos une completamente. A gente vai para lá fazer essa modificação. E o que a gente vem percebendo, Aline, é que a gente não tem homem contra essas pautas. Pelo contrário, a gente tem um espanto. Nossa, eu não sabia que mulheres grávidas eram algemadas em pleno 2017. 2017, nós estamos falando de quatro anos atrás. Quer dizer, é como se pudesse imaginar que uma mulher, ao parir, pudesse fugir com o filho pendurado. Isso é inadmissível. Mas eles não estavam contra. Eles não sabiam. Então, é necessário ter gatilhos de cota, sim. Clarearmos como bem situa, a deputada Margareth Coelha situa de uma forma muito brilhante. Seja em exemplos de reunião, de interrupção, de fala. Precisa romper essa cultura para que o ouvir, assim como o direito e o esquerdo, você tenha o masculino e o feminino. Porque os universos são diferentes. Uma pessoa não vai procurar um deputado para falar de pedofilia, ele vai procurar uma mulher. Então, são temas natos. Então, não dá mais, Aline, para admitir um Brasil de dimensões continentais como nós temos. Hoje, em pleno 2021, temos três estados brasileiros, como o do Amazonas. Nós estamos falando de população ribeirinha, nós estamos falando de comunidade indígena, sem uma representação feminina. Como tratar essas matérias? É por isso que a gente tem que colocar na pauta a importância da reforma do Código, a atualização das leis, para que facilite a entrada de mais mulheres na política, porque é através da política que você muda. A Margaret lembrou agora, as sufragistas, e tem uma frase delas muito interessante. Quando uma delas estava sendo presa, o guarda fala para elas, vem cá, o que vocês querem? Vocês estão querendo pregar anarquia? Vocês querem infringir as leis? E ela responde com toda calma, não. Nós queremos mudar as leis. E é o que nós queremos. Nós queremos mudar as leis para ter um Brasil mais inclusivo, mais justo, com mais justiça social. É isso que nós estamos fazendo aqui e é por isso que a bancada feminina age de forma subrapartidária. A gente está quase no finalzinho do programa, tem mais duas perguntinhas para as deputadas. Nós temos 183 países, se não me falha a memória, na frente do Brasil no quesito representação feminina. Nós temos hoje uma cota para candidatas não eleitas. Eu perguntei para o presidente Arthur Lira, quando ele veio aqui, o que falta, presidente, para a cota de eleita? A senhora acha que o Brasil está maduro para a discussão? Eu acho que sim, acho que o Brasil está maduro, eu não sei se essa casa está madura. Mas quando fazem as pesquisas que são feitas, todas as pesquisas que são feitas, unanimidade, 70%, 80% dos ouvidos, dos entrevistados, dizem que essa casa deve ser composta por metade homem e metade mulher. Então, nós é que não estamos elegendo as pessoas que pensam dessa forma. Então, acho que isso é um ponto para se chamar a atenção para o eleitor brasileiro. Se eu quero mais inclusão, eu tenho que votar em candidatos que tenham esse discurso mais inclusivo, porque disso depende a realização dos meus anseios. Se a sociedade anseia por uma casa composta de metade homem e metade mulheres, tem que votar em candidatos que tenham esse pensamento, que tenham essa visão desta casa. Então, também não acho que só colocar as cadeiras também sejam necessárias, porque também se nós colocarmos as cadeiras e elegermos mulheres sem compromisso com a pauta, nós vamos continuar em déficit, vamos continuar deficitárias. Então, é prestar atenção na vida pregressa, em quem você vai votar, no tipo de bandeira que defende, no tipo de anseio que aquela pessoa verbaliza, para que eu possa, então, me sentir representada. Não adianta a gente achar que é com os outros. Não é. É com o eleitor. Não é com o legislador. É com o eleitor. Quando o eleitor tomar a decisão de fazer a mudança, ele fará. A mesma pergunta, deputada Soraya. O Brasil está maduro ou não para discutir cota para eleita? O Brasil está absolutamente maduro e a gente percebe pelo movimento da sociedade civil. Eu estou no meu segundo mandato. No meu primeiro mandato, que chamava a atenção com toda essa fala que a gente faz em defesa da dignidade da mulher, o meu eleitorado é muito mais masculino. É muito comum eu estar em palestras, Aline, e homens me cercarem no final pedindo, defenda as mulheres. Defenda as mulheres. Eu não criei filha para apanhar de marido, eu não criei filha para estudar, não ter mesmo oportunidade de concurso. Eu estou confiando na senhora. É o que eu uso. Hoje, eu já tenho um eleitorado bem equilibrado. Por quê? Foi o despertar das mulheres, né? Que começam a perceber o seguinte, eu preciso ter representação. Por que o Brasil está abaixo de mulheres no parlamento do que dos países onde as mulheres usam burca? Por quê? Tem alguma coisa errada. Se nós somos médicas, independentes, podemos nos expressar. Então, a gente começa a perceber que o sistema eleitoral tem gatilhos que nos impedem de chegar. Então, eu concordo com a deputada Margareth. Eu acho que a Câmara não está pronta para votar, mas a sociedade está cobrando, está nos cobrando, está pressionando. E o papel da sociedade, Aline, é esse. Nós mudamos muitas legislações por pressão da sociedade. É o direito consultoridinal, né? A sociedade começa... E o que a gente espera é que a sociedade pressione cada vez mais. Se a gente quer um Brasil mais inclusivo, mais justo, temos que ter uma representação equilibrada. Porque a gente faz uma pesquisa e percebe, eu não me sinto representada pelo parlamento. Mas, olha, se nós somos quase 52% da população e não estamos sequer representados em todos os estados, já começa aí a crise. Então, é muito importante que essa pressão venha, sim, da sociedade para que a gente possa romper. Eu quero agradecer a presença das duas deputadas. Muito obrigada. Quero agradecer a sua companhia até agora. O Elas Pautam volta numa próxima edição. O Elas Pautam volta numa próxima edição. O Elas Pautam volta numa próxima edição. E aí